Música Aconteceu na tarde desta quinta-feira no Salão Alberto Pasqualini o anúncio das demandas da Consulta Popular 2015 e dos programas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo que irá beneficiar 130 municípios. Os recursos são provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. São 16 milhões que nós entra a Consulta Popular, recursos e programas que a SDR tem para aplicar. Nós juntamos e estamos fazendo a otimização desses recursos, contemplando um passivo de 4,6 milhões de anos anteriores em relação à Consulta Popular e que são projetos ligados à agricultura familiar que estão dentro da Secretaria, ligados também à questão da Consulta Popular que a gente integrou e otimizou esses recursos. A Consulta Popular é realizada pela Secretaria de Planejamento e os 28 Corédios. Este ano a votação será no dia 19 de agosto. Nós queremos, em 2015, fixamos que nós vamos gastar 60 milhões e vamos gastar. E o ano que vem, em 2016, nós vamos gastar outros 60 milhões. E nós não queremos fazer como a média que até hoje tem sido atingida de gastar só 52%. Nós vamos gastar os 60 milhões efetivo, esse total, e a gente quer atingir o maior nível, o maior número do desejo das comunidades organizadas através dos Corédios que estão nos demandando a resposta.